E nós já estamos aqui pertinho da sala, aí a gente chega aqui prontíssima para conversar sobre esse dia bom, que é o dia do consumidor, como o comércio faz ações e faz isso e faz aquilo para atrair esse consumidor, mas também agradá-lo. Portanto, você é muito bem-vinda hoje. Muito obrigada, Rita, pelo convite. Sempre acompanho você do outro lado da tela e é uma honra estar aqui hoje. E para nós é uma honra porque você, como advogada, entende do direito do consumidor, está dentro da sua especialidade e aí, é claro, nós queremos aprender com você hoje. Porque a gente pensa assim, não, mas não tem direito? Sim, tem. Tem. O Código do Consumidor esse ano faz 34 anos, né? Tão jovem, 1990. E hoje, 15 de março, dia do consumidor. Mas você vê, tudo que você fez aqui durante o programa hoje, tudo está relacionado a consumo. Desde o momento que nós acordamos, no pãozinho da manhã que a gente compra na padaria, é uma relação de consumo, de compra e venda. E tem aquele consumidor que às vezes ele não está envolvido na relação de consumo e ele é também um consumidor equiparado. Por exemplo, quando você recebe uma ligação pela manhã e alguém fala, Ah, eu queria falar com o Antônio. E você fala, não, eu sou a Rita. Esse excesso de ligações, ligando para o seu celular, da Rita, na busca do Antônio, você também é um consumidor equiparado. E hoje, dia maravilhoso, eu estou aqui para dar todas as dicas de como não cair num golpe aí desse mercado competitivo, né? Eu acho que a compra direta, eu não tenho certeza disso, é claro. Mas eu acho que ela dá muito menos problemas do que a internet. Porque a internet, muita gente reclama, mas só que a internet troca em sete dias, né? Quando a pessoa devolve. São N regras para a internet e N regras também para a compra ali pessoal. Ou seja, a pessoa estará ali na presencial, né? Comprando e escolhendo o produto. Quais são as orientações que você nos dá para que o consumidor não tenha que fazer valer os seus direitos? Porque tem o pré também, né? Ou seja, para essa pessoa se prevenir de problemas, o que ela tem que fazer? É, hoje em dia as ofertas no mercado são ofertas que não tem como a gente negar aquela promoção, né? E brasileiro adora uma promoção. A sociedade está evoluindo muito rápido. Imagina, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Então, naquela época, não se tinha essa compra online que existe hoje. É compra pelo Instagram, são redes sociais, pelo Facebook, internet, né? Você dá um Google hoje e você faz qualquer tipo de compra. O consumidor tem que estar atento. O judiciário está se atualizando de acordo com essa modernidade do consumidor. O consumidor tem que verificar o CNPJ daquela empresa, entrar nos sites, reclame aqui para ver se teve alguma reclamação. E se teve reclamação, se o fornecedor deu a devida resposta, a devida atenção. Verificar nos sites do Tribunal de Justiça se tem alguma ação proposta. Agora, o consumidor vai comprar com cartão de crédito, né? É importante que ele solicite um cartão eletrônico, porque ele faz a compra só para aquele momento. Então, todos os bancos disponibilizam esse tipo de serviço. Que é o cartão digital, né? O cartão digital é uma única compra. Ele é válido para uma única compra. Alguns bancos, no momento da compra, tem alguns bancos que têm um outro tipo de serviço. Que eles fornecem um código. E aí, na hora da compra, você pede o código para a instituição bancária e ele fornece aquele código. Então, o... Isso é uma forma de proteger o consumidor. Sim, porque o golpista não vai usar aquelas informações por falta do código e porque o cartão eletrônico deixou de ter validade. E por falar em informações, a gente tem que preencher muita coisa. Não só endereço, mas documentos, nome completo, data de nascimento, que são as informações básicas que em qualquer cadastro se pede. Em qualquer compra se pede. Agora, esses dados que ficam disponíveis lá para a empresa que solicitou, qual é a proteção? Hoje, eu sei que existe uma lei para isso, mas qual é a proteção, a garantia de que esses dados serão realmente protegidos? É, como você falou, Rita, existe a lei, que é a LGBT, né? Lei de proteção de dados. Essa lei, ela traz a responsabilidade para o fornecedor. Olha, eu tenho aqui o cadastro de todos os meus consumidores. Então, eu tenho que criar mecanismos para que esse cadastro não vaze da minha empresa. Então, assim, ele tem que criar até um responsável dentro da empresa para o controle daquele cadastro. A gente, quando vai até numa simples farmácia comprar um remédio, já pedem o seu CPF, não é? Pois é. Nós tivemos no passado aí farmácias que foram condenadas em multas milionárias por terem vazado os dados dos clientes. Eu tive já processos no escritório também que uma seguradora negou o seguro porque aquela seguradora comprou os dados de determinada empresa. E aqueles dados diziam que aquele cliente era portador de determinada doença. Só que ele não era o portador da doença. Ele só ia naquele estabelecimento comprar medicação para a mãe dele. Então, ele teve o seguro negado. Então, você vê, hoje em dia, o vazamento de dados é muito complicado. E os consumidores não têm como ter esse controle. Quem não se aposentou? Quem não recebe um... passou a receber um benefício previdenciário ou aposentadoria? Nossa, 500 mil ligações por dia. Exatamente. Oferecendo dinheiro, benefícios, assim, para comprar não sei o quê. Aí você vai desconfiar que o INSS forneceu o banco de dados dele. Então, o consumidor tem que ter muito cuidado quando ele passa as informações dele. Você vai fazer um exame médico e eles falam, ah, a gente pode fornecer as informações para uma outra empresa? Você coloca que não. Não pode fornecer suas informações para outros laboratórios, para pesquisas. Então, se a gente puder dizer, não, não vou fornecer minhas informações, acho que é um direito e uma garantia do consumidor. E aí é um cuidado que cada pessoa deve ter, porque quando você começa a receber esse tipo de informações, ao entrar em um site, enfim, aquele negócio dos cookies, você vai colocando ok, 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 cuidado. Eu sei porque eu tenho uma pessoa comigo em casa que já fez isso, foi colocando ok, porque ela não tem tanta facilidade da leitura, tanta rapidez, e aí foi colocando ok, ok, ok. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos idosos que hoje estão tentando usar a internet, tentando ser mais descolados. Os empréstimos consignados, né? É, lixo nas redes sociais, mas estão começando. Então, esse cuidado, principalmente para quem não tem habilidades mais avançadas de trabalhar com essas ferramentas, tem que tomar cuidado ao fazer qualquer compra pela internet. E também presencial nas lojas. É, as lojas presencial, a maioria das reclamações é em relação ao produto. Não é aquele produto que você leva, tira da loja, leva para ações desse, mas o produto da entrega. Então, nesse caso, quando recebe o produto em casa, você comprou numa loja física e vai receber o produto em casa, sempre verifica a nota fiscal se é aquele produto, se o produto não veio com avarias, com defeitos, porque você tem um prazo de até sete dias para trocar esse produto. Tanto presencial quanto na internet. Tanto presencial quanto na internet. Só que pela internet, você tem a oportunidade de devolver o produto, sem pagar. Você tem aquele lei do arrependimento, né? Olha, eu comprei, me arrependi e estou devolvendo. Não gostei, não veio no prazo de entrega, estou devolvendo. Agora, hoje é sexta-feira, a gente brincou, né? Hoje é sexta-feira, muita gente hoje vai sair para comemorar, né? Falar nisso, quero dar parabéns para a Bruna. Bruna, amiga da Karen Martinez, um beijo para você, feliz aniversário. Sei que você vai comemorar seu aniversário hoje num barzinho junto com os amigos. E aí, o que ela fez? Ela convidou todos os amigos e falou, olha, cada um pega a sua comanda. Ou seja, eu não vou poder bancar festa para ninguém, mas quero os meus amigos comigo. E todo mundo já sabendo disso, e um faz isso para o outro também, todo mundo vai no aniversário dela hoje. Agora, tem muitas, e já aconteceu em anos anteriores, de perder a comanda. Foi no banheiro, esqueceu, molhou, caiu junto. Enfim, como funciona a proteção do consumidor nesse caso de perda de comanda? Eles colocam um valor absurdo se você perder a comanda. R$ 500,00 se perder a comanda. É realmente um absurdo. Vou te dar parabéns por essa pergunta, porque é a primeira vez que me perguntam sobre o direito do consumidor na hora que ele perde a comanda. A maioria dos consumidores acabam pagando aquela multa, ou pagam o valor total do consumo. Está errado? Está erradíssimo. Isso é uma cobrança abusiva. Então, qual a dica que eu dou para esse consumidor? E quem nunca teve um amigo que passou por isso, né? É, verdade. Então, que dica que eu dou para o consumidor? Entrou no estabelecimento comercial, tira uma foto da comanda para que você saiba o número da sua comanda, ou o código de barras daquela comanda. Tirou a foto, vai consumir? Perdeu a comanda? A primeira coisa que você tem que fazer é comunicar no caixa ou do ano do estabelecimento que você perdeu a sua comanda para que ela seja bloqueada na hora. Agora, se o estabelecimento falar que você tem que pagar uma multa ou o valor total da comanda, você tem que falar que não, porque essa cobrança é abusiva. É indevida. É indevida. Então, você só vai pagar o que você consumiu. E aí, o dono do estabelecimento vai falar assim, ah, mas aqui tem muito mais consumo do que você está me dizendo. E qual a resposta que você tem que dar para esse dono do estabelecimento? O controle do consumo é do fornecedor, não é do consumidor. Quem contabiliza o consumo naquela comanda é o estabelecimento, é o fornecedor, não é o consumidor. Se o consumidor não quiser ter um aborrecimento naquele momento, chamar a polícia militar, fazer um boletim de ocorrência por cobrança abusiva, o que ele pode fazer? Pega duas testemunhas que estão do lado dele, que presenciou aqueles fatos, anota o nome, o RG, o CPF, paga o valor da comanda, entra com uma ação, porque o artigo 42 do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que, em caso de cobrança abusiva, a restituição é em dobro. E aí, se você contratar um bom advogado e dizer que você foi constrangido, humilhado, você ainda tem o direito de pedir uns danos morais? Uau, e muita gente não sabe disso. Como você disse, pagam, fazem tudo muito velado. Pô, é o aniversário de um amigo, eu vou arrumar encrenca aqui, acaba pagando, muito aborrecido, aquela comanda com a cobrança indevida. Paga, pega a nota fiscal, discriminada que o valor pago refere-se à perda da comanda, o valor da multa. Isso tem que estar na nota fiscal. Tem que estar na nota fiscal. Ah, tô pagando 500 reais, valor total da comanda, por quê? Qual o meu consumo? Me dá o consumo, né? E pega sempre duas testemunhas, faz boletim de ocorrência, vai no Procol, contrata o advogado de sua confiança. E, às vezes, acontece de o cliente também questionar sobre o... quando tem um músico cantando, o couver artístico, né? Ah, o couver artístico, é verdade, nesses barzinhos tem mesmo. As pessoas questionam, ah, não quero pagar o couver artístico. Infelizmente, o couver artístico é obrigatório, né? É a lei 15.112 de 2021. Ele se tornou obrigatório. O que o estabelecimento tem que fazer? Colocar uma placa, uma informação grande, dizendo, couver artístico, 30 reais, por exemplo. Ah, tem que discriminar o valor. Que esta casa cobre o couver artístico e discriminar o valor. Logo na entrada do estabelecimento. Então, ele é obrigatório. Não adianta bater o pé... Ou seja, se a pessoa não quer pagar o couver... Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que escolher um outro lugar. É, provavelmente. Porque senão, se ele fica lá, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar. Não tem jeito. É lei, é obrigatório. Perfeito. Agora, nós estávamos falando sobre comprar na internet e muitas vezes, quando você vai colocando os dados, tudo, já colocou seu cartão, na hora de... Perdão, antes de você finalizar a compra, tem uma taxa que eles cobram a mais. Que taxa é essa? É normal? Isso deve ser pago, essa taxa, na finalização da compra? Então, quando o produto é exposto, né, na prateleira, seja ela eletrônica ou seja ela física, já tem que dizer ali, não incluso taxas, não incluso cobrança de sedex, não incluso entrega. Se não tiver isso determinado logo na exposição do produto, essa taxa, essa cobrança, ela é abusiva. Então, tudo tem que ser caro. Claro, objetivo. E é isso que o consumidor quer. Clareza e objetividade do fornecedor. Mas o fornecedor, né, sempre dá um jeitinho de tentar não embutir no preço as taxas de entrega e demais adicionais. Agora, uma coisa muito importante, nós estamos finalizando esse tema, mas não posso deixar de perguntar para você de jeito nenhum. você falou agora há pouco sobre compras pelo Instagram, porque vai passando aquelas propagandas e aí você vai lá, clica, né, saiba mais. E aí você gostou do produto, gostou do preço e você começa a comprar. Infelizmente, estão acontecendo muitos golpes de produtos que o preço, você fala assim, nossa, mas esse sofá por esse preço eu vou aproveitar. Aí você compra esse sofá lindão, só que o sofá nunca vai chegar na sua casa, porque é golpe. Como que a gente faz para identificar isso e nós temos proteção em relação a golpes também? Pois é, a proteção tem, judiciário, juizado especial cível, PROCOL. PROCOL, na verdade, não obriga a pessoa a indenizar, vai chamar para um acordo. Mas tem o juizado especial cível que a pessoa pode ir, não precisa contratar um advogado, são ações até 60 salários mínimos e a justiça comum, as ações que ultrapassam 60 salários mínimos, mas precisa de um advogado. Esse tipo de compra realmente se tornou um aborrecimento para o consumidor. A gente acaba ficando encantada pela oferta que é feita no Instagram e muito consumidor tem caído nesse golpe. Antes de comprar, peça sempre o CNPJ daquela empresa, pesquisa o CNPJ, verifica se é uma empresa que tem um CNPJ em local físico, para você realmente não cair nesse golpe. Na dúvida, não compre nada pelas redes sociais. Eu até perguntei isso porque eu gostei demais de um armário desmontável e tal, tal, tal. Falei, nossa, isso aqui nesse preço vai me ajudar demais para organizar. Só que eu fiz exatamente o que você está dizendo. Só que a resposta para aquele CNPJ, CNPJ, eu não sei como é a palavra, efetuado, em menos de um mês. Aí eu olhei assim, um mês, estava marcado lá. Eu falei, peraí, se eles estão anunciando agora, é nova demais para estar com um preço tão bom assim e ainda mais importado. Falei, não, aí eu não comprei. Se alguém foi lesado com isso, eu não sei. Mas eu não fui. Eu fiquei morrendo de vontade de ter o armário, mas não comprei. Olha, e o golpe tem ocorrido realmente em empresas novas, né? Os golpistas abrem uma empresa nova, você vê lá um CNPJ jovem, recém-nascido, um mês, dois meses, desconfia, que boa coisa não é. Deixamos de falar algo importante nesse dia do consumidor e os seus direitos, aquilo que o protege, que a lei o protege? Acho que se eu puder deixar um recadinho para o consumidor, ele sempre ficar atento na hora de fazer as compras, printar todas as compras, todas as informações, tira a cópia de todos os documentos, se vai numa loja física, anotar o nome da atendente, a promessa que ela faz também na loja física, anota tudo, porque se der ruim, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, então ele é obrigado a cumprir com toda a oferta que ele faz, seja na loja eletrônica, seja na loja física. E uma coisa que nós não nos atentamos, e agora você falando isso me fez lembrar, eu tenho mania de printar as telas e vou salvando. Isso é sensacional, ajuda muito o nosso trabalho como advogado, né? Então o cliente quando já chega com tudo printadinho, todas as informações, fica fácil para a gente advogar, pedir aí a reparação material e até uma reparação moral, né? Como ocorre hoje os atrasos de voo, overbook, essas coisas, então fica mais fácil para a gente. E o processo também não demora muito porque a gente não precisa ficar produzindo provas, né? E o fornecedor, claro, ele nunca vai produzir provas contra ele mesmo. Conversamos com a advogada Luciana Faria falando hoje sobre o direito do consumidor no dia do consumidor. Doutora Luciana, muito obrigada por estar conosco e por trazer essas informações. Eu que agradeço, Rita. Espero recebê-la outras vezes. Obrigada.